Se você é iniciante, pega a medida, coloca os 4 litros de água, coloca meio saco de argamassa, bata, faz um caldo com essa argamassa e depois você vai adicionando o restante da argamassa que sobrou no saco até dar o ponto certo. O profissional geralmente já faz uma mistura mais rápida, ele vai dosando a água, se ficar muito mole ele adiciona mais pó e vai trabalhando durante o dia com ela. Na minha casa aqui pessoal, eu vou usar 3 formas de assentamento de piso, 3 técnicas diferentes, eu vou mostrar pra vocês aqui a dupla colagem, a colagem simples com queima e a colagem simples, principalmente a colagem simples no revestimento da lavanderia pequenininha 10x20, mas vamos fazer 3 formas aqui, então não perca os vídeos de assentamento, todas as técnicas eu vou mostrar pra vocês. E você já sabe, essas técnicas estão no meu curso, você quer aprender tudo de acabamento, vem com a gente, aprenda com a gente, fui, tchau!